Bom dia, família! Bom dia, Tássia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveitem e já se inscrevam se ainda não é inscrito. E essa é a nossa lição, Tássia, de hoje. A nossa revista é do berçário. Fala, berçário. Berçário. Isso, que diz assim, vamos ajudar? Ajudar. Convida, assim, vamos ajudar? Vamos. Ajudar? Ajudar. Isso. E a nossa lição de hoje é a número 12. Fala, 12. 12. Isso, o número 12, que diz, Dorcas ajuda os pobres. Dorcas ajuda os pobres. Uau! Fala, Dorcas ajuda os pobres. Os pobres. Isso, muito bem. Dorcas ajuda os pobres. Você ajuda as pessoas, Tássia? Não. Gente, como assim? Você ajuda, sim, as pessoas, Tássia. Olha aqui. Você deu uma roupa para a Berenice. Está ajudando a Berenice. Porque a Berenice, a Tássia ganhou a Berenice, mas a Berenice veio sem roupa, gente. E agora nós conseguimos uma roupa. A Tássia ajudou a Berenice, não é, Tássia? Então, nós devemos ajudar as pessoas. Ajudar é uma coisa muito boa. Fala, bom. É, Berenice tem até a nariz, gente. E o nosso versículo? Fala, versículo. Fala, versículo. Isso. Fala, versículo. Versículo. E isso está no livro de Efésios. 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 Capítulo 4. Efésios. É, fala 4. É, fala 4. 4. E o versículo 32. 2. Isso, que diz assim, ó, Tássia. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Você precisa ser boa com a mamãe e a mamãe precisa ser boa com a Tássia. Isso é, não parece com os outros. Nós devemos ser bons com os papais também, né? Vem ser bons com o papai? Então, fala assim, ó, bom. Bom. Assim, faz assim. Fala com a mãozinha. Bom. Então, nós devemos ser bons uns para com os outros. E a nossa história de hoje, Tássia, que vai falar de Gortas, está escrito lá no livro de Atos. Fala, Atos. 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 Isso. Capítulo 9. 9. Isso. No versículo 36. Olha só. Vai nos falar a história dessa mulher. Olha só. Essa aqui é a Dorcas. Fala. Oi, Dorcas. Oi. Dorcas. Oi, Dorcas. Aê. Essa é a Dorcas. Mota pessoal a Dorcas. Dorcas, ela era costureira. Ela, ó, fazia roupa para as pessoas, Tássia. Existia lá no tempo de Dorcas muitas viúvas, muitas pessoas que não tinham condições de comprar nada, Tássia. Não tinha condição de ter roupas, nada de roupas, Tássia. Que peninha. Assim, ó. Que peninha. Isso. Não tinha condição, gente. Mas Dorcas, ela era costureira e ela, ó, costurava as roupas para as pessoas. As pessoas não tinham o que vestir, Tássia. Então, ela com a agulha, com a linha, o tecido, ó. Fazia as roupas para as pessoas e as pessoas ficavam muito felizes. Como é a cara de feliz? Isso. Ficava muito feliz. Viu só, Berenice? Olha, Berenice. Ah, Dorcas costureira. Olha, Berenice. Gosto. E a Dorcas costureira ajudava as pessoas a fazer as roupas. Olha só, Tássia. Que vestido lindo que Dorcas fez para essa moça. Está vendo? Ela estava com a roupinha rasgada, uma roupinha feia, toda suja. E aí ela falou, Dorcas, eu não tenho condição de comprar um vestido novo, de fazer um vestido novo. Aí Dorcas falou, peraí, que eu vou costurar para você. Fez, olha, um vestido lindo. Que cor é esse vestido, Tássia? Vermelho. Vermelho. Fala vermelho. A Tássia tem vestido vermelho? Tem, tem vestido vermelho. Olha que lindo esse vestido. E essa história nos ensina que nós devemos ajudar as pessoas. Gostou? Viu, Berenice? Você gostou? A Berenice gostou. E ela aprendeu que tem que ajudar as pessoas, Tássia. Aprendeu, Berenice? Ela aprendeu? Você aprendeu, Tássia, que tem que ajudar as pessoas? Faz sim. E você, Berenice? Sim. Deus. Isso aí. Nós devemos ajudar as pessoas. Nós devemos abençoar as pessoas através da nossa ajuda. Nós usamos as nossas mãozinhas para abençoar as pessoas, Tássia. É uma mãozinha da Berenice. E aí você arrumou uma roupa para a Berenice. Isso é muito interessante. Muito bom, né, Berenice? Agora você não fica mais com frio. Porque quando a gente não tem uma roupa quentinha, a gente fica com frio, né? Nós devemos... Deus se agrada, Tássia, quando nós somos bons. Fala, Deus se agrada quando somos bons. Isso! E sabe o que Deus faz, Tássia? Ele coloca bondade no nosso coração. Faz do coração. Ó, Deus que coloca bondade no nosso coração. Para que a gente possa ser bons todos os dias e ajudar as pessoas. Uhul! Vamos cantar um hino, Tássia? Vamos? Ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe a cantar. Vamos lá. Dorcas era muito bondosa, a todos ajudava, mulher caridosa. Vamos de novo? Vamos lá. Dorcas era muito bondosa, a todos ajudava. Dorcas era muito caridosa, mulher caridosa. Que coisa linda, meu filho, que coisa linda. Muito bem. Então, Dorcas era bondosa e ela ajudava as pessoas, né? E era caridosa, fazia bondade, caridade. Isso é bom demais! Fala assim, se vocês chegaram até aqui, nesse momento do vídeo, deixa seu like, deixa muito like, pá. Muito like. A Tássia está com soninho ainda, né, Tássia? Vamos orar, minha filha? Vamos orar? Com você. Com soninho. Hum? Com soninho. Está com soninho a Tássia ainda. Acordou cedinho, né? Hum, hum. Acorda, tá? Você fala, hum, acordei. Vai? Sim, ó. Hum, acordei. Preguiça. Acho que ele acordou. Ih, hum. Agora vamos orar? Vamos lá? Como que nós vamos orar? Vamos. Vamos. Jesus. Assim. É assim, gente. Jesus. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Jesus, me ajuda a ser bondosa e a ajudar as outras pessoas, os necessitados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uhul. Berim, nós temos uma atividade? Temos uma atividade? Temos. Vamos lá para a atividade. A nossa atividade de hoje é, ó, aqui tem uma roupa. Essa roupa Dorcas fez, mas essa roupa estava sem cor, Tasha. Olha, toda branca, ó. Ah, não. Vamos colocar cor nessa roupa? Nós vamos colocar cor nessa roupa com tecidos. Tecidos. Nós vamos usar a cola e os tecidos para decorar a roupa da pessoa que a Dorcas ajudou. Vamos lá? Então, nós vamos, ó, decorar a roupa da Dorcas. Colar muitos tecidos na roupa que a Dorcas fez para ajudar uma pessoa. Hum. Coloca o tecido, Tasha. Isso. Colando tecido. Outro. Faz bem legal. Olha, ó. Isso. Aí, assim, ó. Esse lado. Ah, Berenice. Berenice, vem fazer atividade também. Hum. Aí, está sentada, ó. Fazendo atividade. Vamos colar mais um pouquinho. Olha só, pessoal. Está ficando bem lindo essa roupa da pessoa que a Dorcas está ajudando, né, Tasha? Tasha, olha aqui. Colo o tecido. Bem aqui embaixo. Tem cola. Isso. Pô, mostra lá, pessoal, como está ficando o vestido agora. Mostra assim, ó. Olha só. Assim, assim. Segura assim, ó. Assim. Olha só como está ficando o vestido agora. Está muito bonito, viu, Berenice? Você gostou? Está lindo. Nós vamos continuar colando aqui, né, Tasha? O que nós vamos pedir para o pessoal comentar aqui para nós hoje? Que palavra? Qual palavra é que eles vão comentar, Tasha? Não sabe? Aqui. Aqui. Mais cola. Mais cola. Então, é para eles comentarem cola? Então, coloca aí nos comentários. Colas, se você chegou até esse momento da atividade da aula, né, Tasha? Você fala, cola. Cola. Isso. Comenta aqui embaixo, cola. Muito bem. Nós vamos saber se você chegou até aqui nesse momento da atividade e viu quanto está ficando lindo o vestido que a Tasha está decorando, né, Tasha? Vamos dar tchau? Cola. Vamos dar tchau? Nós só fazemos vocês aqui para a próxima aula. Assista mais esse vídeo que aparece aqui na sua tela, hein? Então, vamos dar tchau depois que foi na escola? Fala tchau! 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 Tchau!